E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a segunda parte da aula de redirecionamentos do nosso curso Shell Gnu. Na primeira parte nós falamos dos conceitos envolvidos no mecanismo dos redirecionamentos. Agora chegou a hora da gente colocar a mão na massa e ver como que isso funciona. Especialmente ainda nessa segunda parte, aqueles redirecionamentos que são feitos envolvendo os três descritores de arquivos padrão que são disponibilizados para cada um dos processos iniciados no nosso sistema operacional. Todo processo no sistema operacional recebe três descritores de arquivos por padrão. São os descritores de arquivos zero, que é a entrada padrão, que equivale aos dados, ao fluxo de dados recebidos a partir da digitação de alguma coisa no nosso teclado. O descritor de arquivos número um, que é a saída padrão, originalmente nos primórdios da computação eram os fluxos de dados destinados a um monitor de vídeo ou a uma impressora. E hoje em dia a gente pode dizer que são destinados a exibição em um terminal e o descritor de arquivos dois, que é aquele por onde vão fluir os dados relativos às mensagens de erro. Essa separação é necessária porque nem tudo que você quer exibir no seu terminal, na saída do terminal, é necessariamente algo que o utilizador precise ler. Então, esses três descritores de arquivos estão disponíveis para todo e qualquer processo iniciado no nosso sistema operacional. Uma consequência bem interessante disso tudo é que, já que todo processo recebe esses três descritores de arquivos por padrão, significa que os programas que vão precisar desses descritores de arquivos zero, um e dois, não vão precisar criar nenhuma rotina, nenhum código na sua programação para lidar com esses fluxos de dados. E o Shell, sendo um programa, tendo um processo associado à sua execução, também recebendo esses três descritores de arquivos, tudo que se fala em termos de redirecionamento está no domínio, está no controle do próprio Shell, porque ele simplesmente vai utilizar algo que já foi disponibilizado para ele. E isso vai fazer diferença na próxima aula, quando a gente falar de pipes, porque os pipes, diferente dos redirecionamentos, são mecanismos controlados pelo kernel. Existem algumas chamadas de função específicas do kernel para que você possa fazer um pipe, mesmo ele estando disponível para a gente aqui como um operador, como um mecanismo também do Shell. Mas eles são essencialmente mecanismos do kernel, tem até o seu próprio sistema de arquivos para lidar com isso. Mas se vocês deixarem, eu vou ficar falando aqui desses detalhes, desses aprofundamentos, a aula inteira. E eu não quero isso, eu quero que a gente se concentre hoje na prática dos redirecionamentos, que, aliás, já foram utilizados ao longo do curso todo até aqui. São aqueles que a gente já viu, leitura de arquivos, escrita em arquivos, e a gente vai, eventualmente, comentar algo que possa ter ficado de fora, tá certo? Então, vamos à prática, eu vou até mudar de slide de uma vez, para mostrar os nossos operadores de redirecionamento, também bastante conhecidos. Para começar, a gente vai falar do redirecionamento da entrada. Na verdade, é o redirecionamento do conteúdo de um arquivo para a entrada padrão. A entrada padrão é o teclado, é o fluxo de dados que vem do teclado. Quando a gente faz esse tipo de redirecionamento, de uma certa forma, a gente está substituindo o teclado, na sua função de entrada de dados, pelo conteúdo de um arquivo. A gente pode demonstrar isso com alguns comandos simples que ficam escutando, que ficam esperando os dados da entrada padrão. Por exemplo, o nosso programa CAT, que, se a gente não informar nenhum argumento, que seria o nome de um arquivo, ele fica, realmente, esperando os dados que vêm da entrada padrão. Então, teclando CAT e dando Enter, você vê que o cursor fica ali parado, esperando alguma coisa. Quer dizer, ele está esperando a gente digitar alguma coisa. Eu vou digitar banana, e ele vai mostrar para mim banana na saída padrão. Eu vou digitar laranja, dou Enter, e ele exibe para mim na saída padrão laranja. Então, esse seria o comportamento normal de programas que ficam escutando a entrada padrão. Eu vou dar aqui um CTRL D, para indicar para o CAT que já chegou ao final do arquivo, e eu vou fazer de uma outra forma. Eu tenho aqui um arquivo, deixa eu fazer CAT, texto, e você vê que esse texto é Maria, tinha um carneirinho, etc. O conteúdo desse arquivo tem várias coisas digitadas, tem várias linhas de texto, e o CAT, por padrão, também, ele vai ler o arquivo que você informar como argumento. Mas você pode fazer também essa passagem por redirecionamento. Em termos práticos, não há diferença nenhuma. Você vai ter o mesmo resultado com ou sem o operador de redirecionamento de entrada. Mas o que está acontecendo na segunda situação é que, de fato, o conteúdo do arquivo texto está substituindo aquilo que eu poderia vir a digitar no meu teclado. Mas a gente tem uma forma mais interessante de observar esse comportamento da substituição, da entrada de dados via teclado pelo conteúdo de um arquivo, quando a gente utiliza o comando interno READ. O comando interno READ, diferente do CAT, ele não recebe nomes de arquivos como argumentos. Na verdade, a função do READ é ler uma linha de texto vinda da entrada padrão. Então, se eu tecleo READ e dou ENTER, ele fica esperando, literalmente, eu digitar alguma coisa. E eu vou digitar aqui, abacate. E dou ENTER, e ele encerra. Diferente do que aconteceu com o CAT, que ficou esperando o final do arquivo. O READ lê apenas uma linha de texto. Por padrão, essa linha é delimitada por uma quebra de linha, né? Que aqui, na hora de digitar, é produzida quando eu tecleo ENTER no meu teclado. Por isso, ele leu apenas abacate e encerrou a sua execução. Eu não quero entrar no mérito daquilo que ficou armazenado na variável especial REPLY, Essa variável aqui, né? Que é onde o comando READ vai armazenar aquilo que eu vier a digitar. A linha de texto que ele conseguiu ler. O nosso foco aqui é o fato de que, se eu fizer READ, texto, que é o nome do nosso arquivo, Você vai ver que não mudou nada. Texto passou a ser apenas o nome de uma variável que o READ vai utilizar Para armazenar a linha que ele vier a ler. Então, se eu escrever agora Zebra, e fizer um eco texto, Vocês vão ver que texto ali não é o nome do arquivo. Texto é o nome de uma variável que foi utilizada para armazenar a minha entrada de dados. Bom, e eu quero substituir o teclado pelo conteúdo do texto. Então, para fazer isso, obrigatoriamente, eu vou ter que utilizar o operador de redirecionamento. O sinal de menor, aqui então vai pegar o conteúdo do arquivo texto E vai mandar para o READ como se eu estivesse digitando essa linha de texto. Mas eu tenho quatro linhas de texto ali. Se eu executar aqui apenas uma vez e fizer um eco reply, Que é a variável onde, por padrão, o READ armazena as linhas de texto. Vocês vão ver que eu tenho apenas a primeira linha do meu arquivo. Porque é isso que o READ faz. Ele lê uma linha e encerra a sua execução. Então, se eu precisar ler o arquivo completo, Eu vou precisar também utilizar um mecanismo um pouco mais complexo. Eu posso utilizar, por exemplo, o comando composto while, que é um loop, Que vai testar o estado de saída do comando READ. Enquanto o comando READ estiver lendo linhas, ele vai terminar com o estado de saída de sucesso. E os loops definidos aqui na minha linha de comando vão poder continuar. E o que a gente vai fazer é simplesmente um eco da variável reply, Da variável especial que armazena as linhas lidas pelo READ. Cada uma delas, a cada execução do comando READ. Só faltou aqui eu fazer o bloco, que é o DO, ECHO REPLY e DONE. Então, esse nosso loop está completo. Enquanto estiver lendo a entrada padrão, porque eu não informei ainda o que o READ deve ler, Eu quero que a cada linha lida, seja executado o eco do REPLY, para a gente ver essa linha. E quando todas as linhas estiverem lidas, o READ não vai encontrar mais nada para ler, Vai sair com o status de erro e o while vai encerrar o loop. Mas, cadê o arquivo que deve ser lido? Se eu deixar do jeito que está, repara, eu vou fazer aqui, por exemplo, TEST, e ele começou a se comportar, esse meu comando começou a se comportar como o CAT, né? Vamos fazer aqui o outro, de novo, a zebra, e ele exibe zebra na saída padrão. Eu digito pela entrada padrão e o READ, o eco exibe para mim, na saída padrão, o que o READ leu, a linha que o READ leu. Se eu dou aqui várias quebras de linha, não adianta. Enquanto eu não encerrar esse loop while, o READ vai continuar esperando algo para ser lido na entrada padrão. Ele só vai terminar de fato e sair com o estado de erro, e assim encerrar o loop, se ele encontrar o fim do arquivo. O fim do arquivo é um comando especial, o caractere especial que é um comando que existe nos arquivos, e que indicam para o sistema que, olha, acabou o arquivo aqui nesse ponto, é o fim do arquivo, né? E eu posso simular isso, como eu acabei de fazer, teclando CTRL D, assim como eu fiz ali no CAT. CTRL D também informa que o arquivo terminou. A transmissão de dados, na verdade, terminou, mas no caso aqui de um arquivo, seria exatamente o equivalente do fim do arquivo. Mas aqui, nós tivemos esse comportamento porque nós não informamos um arquivo. Na verdade, nós utilizamos a entrada padrão para fazer esse nosso loop. Nós utilizamos o teclado. Se eu quiser que isso seja feito a partir dos dados de um arquivo, eu vou precisar de um redirecionamento de entrada. Então, eu vou limpar, fazer esse loop novamente, só que dessa vez eu vou utilizar o operador de redirecionamento de entrada para que o arquivo texto seja lido. Então, fazendo dessa forma, eu tenho todas as linhas do meu arquivo texto, e cada uma delas foi impressa pelo comando eco, mas enfim, o read fez a leitura. E essa leitura foi feita através do redirecionamento do conteúdo do arquivo para a entrada padrão. Um detalhe importante, e isso vai ficar mais claro quando a gente falar dos redirecionamentos da saída, ou das saídas, já que são duas aqui que a gente tem por padrão, é que o ILE, ele é um comando composto. E se vocês relembrarem as nossas aulas sobre comandos compostos, vocês vão perceber que nós falamos várias vezes que uma das características de um comando composto é que todos os comandos executados dentro de uma estrutura de um comando composto qualquer, agrupamento, if, while, for, todos esses comandos vão compartilhar os recursos de leitura ou escrita de dados em arquivos que forem abertos. Esses recursos só serão fechados no final da execução do último comando de um comando composto. Então, aqui é uma situação semelhante, embora a gente esteja utilizando o redirecionamento de entrada. O recurso de leitura do arquivo texto está sendo compartilhado pelo read, e por todos os comandos que eventualmente eu venha a colocar aqui. No caso, o echo, ele não faz nenhuma leitura de arquivos. Ele apenas exibe na saída padrão os argumentos que ele receber. Mas eu poderia ter outros comandos aqui que eventualmente viessem a ler o conteúdo de um arquivo. Está certo? Mas, aproveitando que o echo está ali no nosso comando composto, e aproveitando também o fato de que o echo envia os argumentos que ele receber para a saída padrão, nós já podemos falar do segundo operador da nossa tabela, que é o operador de redirecionamento de saída. Ele manda os dados recebidos na saída padrão para um arquivo. Ele faz o redirecionamento da saída. Mas, esse primeiro operador de saída que nós vamos ver, ele tem a característica de criar um arquivo, se o nome do arquivo informado for de um arquivo que não existe, ou apagar o conteúdo do arquivo, se esse arquivo já existir. Então, ele trunca o conteúdo, ele zera o conteúdo do arquivo, se o arquivo existir. E aí, ele começa a fazer a escrita no arquivo. Eu vou fazer aqui um exemplo, utilizando o próprio comando echo para redirecionar os dados que ele vai produzir na saída para um arquivo. Eu vou colocar aqui, echo teste1. E, o arquivo para o qual o shell vai redirecionar os dados gerados pelo comando echo será teste.txt, por exemplo. Fazendo dessa forma, você vai observar que eu não vejo nada no terminal, porque toda saída que viria para a exibição no terminal foi redirecionada para o arquivo teste.txt e a gente pode fazer um cat para comprovar isso. Olha lá, cat teste.txt, eu tenho teste1, que foi aquilo que o echo, que foi a saída que o echo produziu. Bom, isso está bastante claro. Agora, nós temos ali o arquivo teste.txt, que antes não existia, e que agora tem no seu conteúdo a linha teste1. Bom, se eu repetir esse procedimento, dessa vez escrevendo teste2, vocês vão ver que o conteúdo do arquivo teste.txt, que agora existe e tem algo, vai ser apenas teste2, porque o conteúdo anterior foi zerado e depois houve a escrita desse novo conteúdo. Se eu não quiser que isso aconteça, eu tenho o nosso terceiro operador de redirecionamento, que são esses dois sinais de maior, que vão fazer o que a gente chama de apende. Em vez de apagar, em vez de truncar o conteúdo do arquivo, o que vai acontecer é que o ponteiro interno desse arquivo, de escrita desse arquivo, será posicionado após a última linha e aí sim é que vai acontecer a escrita. Então, fazendo agora o mesmo comando, só que utilizando o operador de apende, ou redirecionamento de saída, com acréscimo de linhas ao arquivo, ao apende de dados ao arquivo, o que eu vou ter aqui, deixa eu colocar aqui teste3, para ficar mais claro, eu vou ver que o meu arquivo agora possui mais uma linha, com o conteúdo teste3. Tá certo? Agora, observa aqui na nossa tabela, que além dos sinais de menor e maior, que eu mostrei para vocês, dos nossos operadores de redirecionamento, a gente tem ainda uma informação opcional, por isso que está entre colchetes, que é o descritor de arquivos. Ora, quando a gente fez todos esses exemplos até aqui, eu não utilizei essa informação a mais, por quê? No caso da entrada, aqui em cima, onde eu fiz a leitura do arquivo texto, o destino dessa leitura era a entrada padrão, o descritor de arquivos 0, stdin, ou entrada padrão. Então, quando é assim, eu não preciso informar. Da mesma forma que se o destino, ou melhor, se aquilo que está sendo redirecionado é a saída padrão, stdout, o descritor de arquivos 1, eu também não preciso informar o descritor de arquivos. Isso é opcional. Agora, para qualquer outro descritor de arquivos envolvido nesses redirecionamentos, eu preciso informar o número desse descritor de arquivos, que é o caso, inclusive, de um dos descritores padrão, a saída padrão de erros, que, embora seja um dos três descritores atribuídos a todos os processos por padrão, precisa ser diferenciado do descritor de arquivos, da saída padrão. Então, quando eu quero redirecionar erros, nesse caso, eu preciso informar o número 2, que é o descritor de arquivos 2, saída padrão de erros, std, urr. Antes da gente demonstrar essa história da indicação do número 2 para redirecionar a saída de erros, deixa eu só mostrar uma coisa interessante, ainda utilizando o nosso exemplo do while read, para aproveitar que ele ainda está aqui no nosso terminal, só para a gente não esquecer disso. Olha que interessante. Olha só, eu fiz o redirecionamento do conteúdo do arquivo texto para a entrada padrão, para que o read pudesse ler, ao longo dos vários ciclos do loop while, cada uma das linhas. Beleza? Mas e se eu quisesse escrever essa saída do comando echo em um outro arquivo? Basicamente, eu estou propondo aqui uma duplicação do arquivo texto. Eu poderia chamar isso, inclusive, de texto 2. E olha só como é simples fazer isso. Eu estou redirecionando o conteúdo do arquivo para a entrada padrão para que haja a leitura através do comando read. E em relação à saída produzida pelo comando echo, eu estou redirecionando essa saída para outro arquivo, um arquivo que não existe ainda, do arquivo texto 2. E assim eu vou ter uma duplicata do arquivo texto original. Olha só que interessante que fica. Não vi nada, é claro, porque eu estou redirecionando tanto a entrada quanto a saída, né? Mas se eu fizer aqui um cat, vou fazer do texto apenas para vocês verem. A gente já viu o que tem lá. A Maria tinha um carneirinho e tal. E se eu fizer de texto 2, que agora passou a existir, e tem o mesmo conteúdo. Isso eu quis mostrar para vocês verem que a gente não está preso a apenas um redirecionamento por vez a cada linha de comandos. No mesmo comando, eu tenho já à minha disposição a entrada padrão, a saída padrão. Então, da mesma forma que o echo escreveria os dados na saída padrão, nada me impede de fazer um outro redirecionamento aqui, mandando esta saída para o arquivo texto 2 em vez de ser exibida no terminal. Tá certo? Agora que a gente já viu isso acontecendo, eu quero limpar o terminal para a gente fazer os exemplos utilizando também o redirecionamento da saída de erros. Legal! Para simular um erro, a gente podia fazer várias coisas. Eu podia fazer um ls, por exemplo, informando aqui um arquivo que não existe, por exemplo, ls banana, né? Ó, banana. E aí eu tenho a mensagem de erro exibida no meu terminal. Mas a gente já fez isso várias vezes, eu quero complicar um pouquinho a vida de vocês. Eu quero apresentar um outro dispositivo especial. Vocês já conhecem esse daqui, né? Que é o barra dev barra nu. Deixa eu só comentar essa linha para poder escrever e dar enter, né? E o que eu quero apresentar para vocês agora é o barra dev barra full que serve justamente para emitir uma mensagem de erro de disco cheio toda vez que a gente tenta escrever nesse dispositivo. Então, se eu fizer eco, teste e redirecionar essa saída para barra dev barra full essa minha tentativa de escrita em barra dev barra full vai gerar o erro. um erro do bash, eco, erro de escrita não há espaço disponível no dispositivo. Ele é feito para isso mesmo para ser utilizado em situações de teste. Então, vamos aproveitar esse comando eco teste redirecionando a saída para o barra dev barra full para verificar justamente o comportamento do redirecionamento da saída de erros. Para começar, a gente vai ter um probleminha aqui. Olha só que interessante. eu vou repetir esse comando e eu vou tentar redirecionar a saída padrão novamente para um arquivo. Vou chamar esse arquivo de teste 3. Vou escrever text não teste 3 agora está certo. Então, dando enter e fazendo um cat de teste 3 observa que no final das contas o que foi redirecionado foi o que? Foi a saída do comando eco é o único comando nessa linha de comandos. Então, a gente tem aqui teste 3 recebendo a saída produzida pelo comando eco. Ok? Muito bem. Agora, olha só que interessante porque lá em cima quando a gente executou eco teste dev full redirecionado dev full eu não tive nenhuma saída padrão produzida realmente aqui na minha linha de comando porque isso foi produzido depois do comando executado. Então, o que eu vou fazer é colocar esse comando eco teste inclusive a saída que for produzida seja ela qual for entre chaves e o que eu estou fazendo aqui é um agrupamento com chaves por isso que tem esse ponto e vírgula espaço e o fecho as chaves porque as chaves são nesta situação palavras reservadas do shell a gente viu isso quando falou de comandos compostos então eu tenho aqui outro comando composto nesse caso eu vou ver tudo de fato que este comando aqui dentro das chaves produzir inclusive nesse caso ainda a mensagem de erro causada pela tentativa de escrita em barra dev e barra full dessa vez o que eu vou ver apenas ali eu não tenho mais o redirecionamento de saída acontecendo a saída estaria sendo mandado para teste teste 3 não aparece aqui para a gente e se eu fizer um cat de teste 3 e aliás não era nem para ser teste 3 era para ser texto 3 mas tudo bem que seja eu não tenho nada nesse arquivo ou seja nenhuma saída foi redirecionada para teste 3 tá certo saída padrão nada foi mandado para a saída padrão e foi parar no meu arquivo teste 3 bom e se eu quiser redirecionar a saída de erros porque isso eu tive quando eu executei o comando olha aqui isso é algo que vai para a saída de erros então eu vou repetir o comando dessa vez colocando o número 2 aqui eu informo para o shell que aquilo que eu quero redirecionar é a saída padrão de erros não mais a saída padrão então dessa vez eu até vou aproveitar aqui e mudar o nome do arquivo para texto 3 para ficar certinho como eu queria originalmente e fazendo um cat de texto 3 eu tenho como conteúdo justamente a mensagem de erro que foi produzida pelo meu comando então assim a gente redireciona a saída padrão de erros para arquivos ainda aproveitando para relembrar o comportamento das saídas de dados dos fluxos de dados em comandos compostos olha só mais um detalhe a saída de um comando composto ou melhor as saídas de um comando composto qualquer são todas as saídas produzidas por todos os comandos que estão nesse comando composto que estão nessa lista de comandos nesse bloco de comandos aqui no caso do agrupamento com chaves nós temos uma lista de comandos essa lista no momento só tem um comando mas eu posso acrescentar comandos e ter assim várias saídas eu vou colocar aqui eco ali eu coloquei eco teste aqui eu vou colocar eco zebra tá e dessa vez eu não vou redirecionar essa saída de eco zebra para lugar nenhum eu vou inclusive tirar esse redirecionamento daqui para ver o que acontece olha só eu tenho a exibição da mensagem de erro e eu tenho a exibição de zebra e embora as duas mensagens tenham vindo parar no meu terminal elas vieram por vias diferentes a mensagem de erro veio pela saída padrão de erros ou melhor ela foi destinada a saída padrão de erros e zebra foi destinada a saída padrão o fato dos dois pararem no terminal tem a ver com o redirecionamento interno da saída de erros para a saída padrão e isso a gente pode interceptar e modificar como nós vimos aqui neste exemplo de cima executando aqui nesse exemplo do texto 3 nós vimos que não há mensagem alguma vindo parar no terminal a mensagem foi diretamente enviada escrita no arquivo texto 3 e nós conferimos isso com o cat texto 3 isso tem a ver com o propósito de existirem as saídas padrão de erro porque nem toda mensagem é necessariamente destinada ao utilizador então a gente precisa de mecanismos para eventualmente remover essas mensagens de erro e por exemplo escrever um arquivo de log e assim a gente diferencia aquilo que vai para o utilizador daquilo que vai para debugar um sistema bom a gente pode comprovar isso agora com esse novo comando já que ele produz os dois tipos de saída saída padrão e saída de erros mandando essas saídas para arquivos diferentes então é isso que eu vou fazer e eu vou fazer por partes eu vou colocar aqui por exemplo que a saída padrão de erros não deve vir para o terminal e também não vai para um arquivo que eu vou ler depois eu posso mandar para o nosso velho amigo barra dev barra null que é um dispositivo que descarta tudo que é escrito nele então essa mensagem de erro simplesmente vai desaparecer e quando eu teclare enter aqui olha eu tenho apenas a mensagem zebra aquela mensagem que foi mandada para a saída padrão tudo bem eu posso escrever no arquivo texto 3 e eu vou repetir esse exemplo texto 3 mas eu quero pegar o que for destinado a saída padrão e aqui eu poderia escrever um para deixar explícito mas eu não preciso porque é a saída subentendida quando você não informa o descritor de arquivos é o descritor subentendido quando você não informa nenhum descritor de arquivos e aí esse sim eu vou mandar para texto 4 agora eu não vou ver nada no meu terminal eu vou mandar a saída de erros para texto 3 e a saída padrão para texto 4 e para conferir tem aqui cat texto 3 está lá a mensagem de erro e cat texto 4 a nossa zebra ok que originalmente iria para a saída padrão agora existe também a situação onde a gente precisa que tanto a saída de erros quanto a saída padrão vão para um arquivo e aí eu vou só limpar para poder repetir esse último comando removendo essa parte do redirecionamento da saída padrão eu vou criar um texto 5 ok e em vez de indicar 2 o que eu vou fazer aqui é usar o sinalzinho ali o carácter do e comercial esse ezinho comercial antes do redirecionamento da saída ele indica que tanto a saída padrão quanto a saída de erros devem ser direcionadas para o arquivo no meu caso aqui texto 5 executando e fazendo um cat de texto 5 nós temos ali as duas o resultado das duas saídas escritas como duas linhas no meu arquivo texto 5 só para efeito de informação a forma recomendada de fazer o redirecionamento de ambas as saídas padrão saída padrão e saída padrão de erros para um arquivo é exatamente essa o ezinho comercial junto grudadinho aqui no redirecionamento de saída se eu fizesse assim com espaço o que aconteceria que isso aqui seria mandado para o segundo plano é um outro comando isso é o redirecionamento das duas saídas com espaço é outra coisa mas enfim existem outras formas de fazer isso também e é o caso de quando a gente envia a saída padrão vamos chamar aqui de texto 6 para criar um outro arquivo e a gente torna a saída padrão de erros uma cópia da saída padrão então a gente escreve o descritor de arquivos 2 como uma cópia do descritor de arquivos 1 essa estrutura aqui é basicamente um segundo redirecionamento que vai falar também vai dizer respeito também ao arquivo indicado aqui no caso e assim tudo que for para a saída padrão ou for para a saída padrão de erros também será escrito em texto 6 muita gente vai dizer que esse ezinho aqui ele é importante porque se eu não colocar nada esse número aqui esse número 1 ele vai ser entendido como um arquivo e é verdade isso mas a gente vai ver isso mais adiante depois de falarmos dos redirecionamentos customizados que esta sintaxe aqui deixa eu separar essa sintaxe diz respeito a duplicação de descritores de arquivos então quando acontecem essas duplicações me referir ao descritor de arquivos 1 ou ao descritor de arquivos 2 torna-se a mesma coisa mas a gente vai ver isso no próximo vídeo que é a terceira parte dessa aula ok bom mas só para ver o resultado e fazendo agora um cat de texto 6 eu tenho ali as duas saídas tá certo? bom essa parte da aula está de bom tamanho a gente viu o suficiente por enquanto na próxima parte a gente vai falar dos redirecionamentos que nós mesmos definimos ou seja vamos voltar um slide aqui vai fazer mais sentido a partir da próxima parte dessa aula a gente falar dessa informação adicional que é o descritor de arquivos o número do descritor de arquivos junto do operador porque nós não estamos presos aos três descritores de arquivos que todo o processo vai receber quando for iniciado a gente pode definir outros descritores de arquivos e assim utilizar na máxima extensão esse mecanismo dos redirecionamentos então até a próxima parte